Fala galera, como estamos? Mayara Munhoz no Jiu Jitsu em Frames aqui novamente e é claro, antes de falar do que eu quero realmente falar hoje, eu tenho que fazer aquele pedido básico, né? Não deixem de se inscrever aqui no Jiu Jitsu em Frames, deixa seu like, ativa o sininho, comenta, manda pra geral aí o conteúdo porque eu quero cada vez produzir mais conteúdos para vocês. Mas vamos falar do vídeo de hoje, que é sobre ele, o The Crown, que acontece nesse domingo, dia 17 de novembro, na pirâmide que a gente tanto ama em Long Beach, na Califórnia. Essa vai ser a segunda edição do The Crown, que é feito e promovido pela IBJJF em parceria com a Flow Grappling e a ideia deles é sair aí um coroado, na verdade seis coroados, porque serão seis categorias. Então só pra gente contextualizar aqui, eu quero falar um pouco sobre o que mudou do The Crown do ano passado para este ano. Bom, no ano passado, na primeira edição, eram seis categorias assim como é esse ano, então são quatro categorias masculinas e duas femininas, porém uma coisa que mudou bastante foi a quantidade de atletas de cada categoria. Em cada categoria no ano passado, tínhamos quatro atletas e esse ano dobrou, temos oito atletas, então ano passado eram duas lutas por categoria, esse ano serão três. E uma coisa muito significativa que mudou também foi o pagamento. Eles aumentaram do ano passado para esses 5 mil dólares, então o campeão de cada categoria no ano passado ganhou 15 mil dólares e esse ano será bolada de 20 mil dólares. E eu estou gravando este vídeo segunda-feira de manhã, apenas alguns dias do Crown, porque eu ia gravar este vídeo antes falando sobre cada categoria, as lutas que eu queria assistir, mas eu decidi esperar as chaves saírem para ver se as lutas aí que eu queria assistir iam acontecer ou teriam a possibilidade de acontecer. Então, se você me acompanha no Instagram, Jiu Jitsu em Frames, provavelmente você assistiu os stories e viu, mas eu coloquei aqui no shorts do YouTube também as lutas que eu gostaria que acontecessem em cada categoria. Porém, agora saíram as chaves e eu vim aqui falar para vocês as chaves do Crown e aí vamos ver se as lutas que eu queria vão acontecer ou não. Então, vamos lá. Eu tenho minha cola aqui, gente. Começando pelo super pesado. De um lado temos Gabi Peçanha, que é a atual campeã do The Crown, e Mayara Custódio, primeira luta e então as duas já se enfrentaram 5 vezes, será a sexta vez delas. Tamiris Silva vs Giovanna Jara, a Tamiris que é a atual campeã mundial e as duas inclusive eram parceiras de equipe na Dream Art. Agora a Jara está na Fratres, importante, hein? Jara está aí voltando da maternidade com tudo. Do outro lado, teremos Nathielle de Jesus, que é 5 vezes campeã mundial, contra a Maka Vicentini. Essa luta nunca aconteceu antes, então será a primeira vez. Vai ser uma disputa aí brabíssima, porque Nathielle é muito boa por baixo. A Maka também, apesar do tamanho dela, ela é muito flexível, porque a Maka não tem muito biotipo de quem joga por baixo, né? Ela tem mais biotipo de passadora e tal, e de fato ela troca queda e tudo mais, mas ela é muito boa por baixo também, super flexível. Está no primeiro ano de faixa preta. E teremos também Melissa Streaker e Isa Lemos. A Mel aí, que é duas vezes campeã mundial, campeã do PAN, campeã europeia e a Isa. Foi promovida no Mundial de 2024, depois de vencer na faixa marrom e está começando a jornada agora na faixa preta. E a luta que eu tinha colocado que eu queria ver, na verdade eu falei uma, mas eu tinha escrito aqui na minha colinha duas. Então eu gostaria de assistir, deixa eu ver, ah, tem uma aqui que tem a possibilidade de acontecer antes da final, hein? Ó, eu coloquei Maka versus Gabi Pessanha, que elas fizeram uma guerra no Jiu-Jitsu con, e essa luta pode acontecer na final, cada uma está de um lado da chave. E eu também queria ver Mel e Nathielle. As duas se enfrentaram aí na semifinal do Mundial, a luta terminou empatada, e quem levou foi a Mel por decisão. Então eu gostaria de assistir essa luta novamente, e aqui de acordo com a chave, essa luta pode acontecer. Mas enfim, as duas lutas que eu escolhi, não poderiam acontecer, teria que ser uma ou outra, né? Segundo como a chave foi montada aí, mas tudo bem, continuo querendo ver as duas. Vamos então para a categoria Feminina Leve. De um lado da chave, temos Janaína Lebre e Vitória Assis. Janaína, que é campeã do PAN, segundo lugar no Mundial. E a Vitória é a número 1, hein, do ranking Peso Pena da IBJJF. Teremos também Cássia Moura e Tainara Vitória. Bom, Cássia tem até entrevista com ela aí no canal, hein, vou deixar o card para vocês assistirem. Mas a Cássia pegou a faixa preta dela esse ano, depois de vencer o Mundial na faixa marrom. E a Tainara também pegou a faixa preta recentemente. Acho que foi em maio desse ano, se eu não me engano. Eu acho que, cara, essa luta tem tudo para ser uma lutaça. Duas recém-promovidas, duas mulheres muito técnicas. Estou ansiosa por essa luta. Do outro lado, teremos Brianna Stemarie, que pegou o segundo lugar aí no Mundial e também no Brasileiro, hein. E a Jaini Fragoso. Inclusive, as duas já lutaram, tá? No Mundial elas se enfrentaram e a Brianna acabou vencendo da Jaini. E teremos também Gabi Macombi versus Vitória Vieira. Gabi que tá voltando aí, a Tiva, ela tá competindo bastante sem kimono e tá treinando pro MMA. E vai voltar aí pro kimono. Ela que é campeã mundial, Gui Ino Gui, contra a Vitória, que é uma representante muito forte aí da GF Team. Eu tinha falado que eu queria ver Gabi Macombi versus Janaína Lebre. Essa luta pode acontecer numa final. E eu também tinha falado que eu gostaria de ver Vitória Cis e Tainara Vitória. Muitas vitórias. Eu acho as duas muito técnicas e essa luta pode acontecer na semi. Então, pode ser a segunda luta aí. Vamos agora para as categorias masculinas. Começando pelo peso pena. De um lado, temos o tricampeão mundial, Diego Pato. Que enfrenta Oswaldo Moizinho, atual campeão mundial master ou de school. Gostei dessa luta. Nunca lutaram antes aqui na faixa preta. E desse lado, teremos também Jamil Hill Taylor contra Marco Mendes. O Jamil, que já é campeão mundial, campeão do PAN. E o Marco, que tá aí no segundo ano como faixa preta. Tá subindo aí as montanhas, mas ele teve ótimas campanhas nas faixas coloridas. Do outro lado, teremos uma briga antiga. Em Kennedy Maciel, enfrenta João Bisnaga na primeira luta. Os dois já se enfrentaram quatro vezes. E também teremos Ademir Barreto e Eduardo Granzotto. Primeira vez que eles dois vão se enfrentar. E eu tinha falado que eu queria assistir Bisnaga e Ademir. Essa luta pode acontecer no segundo round. Então, o Bisnaga passando do Kennedy e o Ademir passando do Dudu. Eles podem se enfrentar aí de novo. Vamos ver se vai acontecer. Vamos para o peso médio masculino. Primeira luta será entre ele, Tainan Dalpra e Gabriel Galvão. Ele que é atleta da Fratres. Pegou a faixa preta no pódio do Mundial esse ano. E vai enfrentar o cabeça de chave aí, Tainan, na primeira luta. Do mesmo lado, temos Elijah Dorsey, que é o atual campeão europeu. Versus Matheus Luna. Loucura. Essa luta vai ser boa também. Bem explosiva. E do outro lado, temos Andy Murasaki e Jaime Canuto. Essa será aí a primeira luta entre os dois. Vai ser um duelo aí de estilos. O Andy, que gosta de jogar muito na técnica. E o Jaime, que gosta de jogar na explosão. Então, eu não estou animada para essa luta também. Estou animada para todos, né? Eu estou falando toda hora que eu estou animada. Mas é verdade, eu estou. E para fechar esse lado da chave, Maurício Oliveira e o Riba, Manuel Ribamar. Os dois já se enfrentaram. Está uma vitória aí para o Riba. E a luta que eu tinha falado que eu gostaria de assistir seria entre Jaime Canuto e Matheus Luna, porque os dois são bem explosivos. E eles podem se enfrentar aí numa final. Numa final? Pera, deixa eu ver aqui a chave. É isso. Cada um está de um lado da chave. Então, eles podem se enfrentar na final, quem sabe? Vamos ver. Agora, categoria pesado. Primeira luta será entre o atual campeão mundial, peso pesado, Adam Warzynski. versus Matheus Spirandelli, atleta duríssimo aí da Aliança. Do mesmo lado, temos Orlando Monteiro e Paulo Merlin. O Paulo que é terceiro lugar no Mundial e no PAN. É o segundo ano dele aí de preta. Vai pegar o Orlando, que já tem mais tempo de faixa preta. Vamos ver como vai ser essa luta aí. Eu achei o casamento bem interessante. E do outro lado, atual bicampeão na categoria meio pesado, Gustavo Batista vai enfrentar o Matheus Rodrigues. Os dois lutaram já no ano passado no Mundial, com vitória de Gustavo Batista. Vamos ver como será dessa vez. E, para fechar esse lado aí, Patrick Gaudio versus Reader. Zuc está 1x0 para o Reader neste confronto. E a luta que eu tinha falado que eu gostaria de assistir é Adam Warzynski e Matheus Spirandelli. E vai acontecer aí, ó, no primeiro round. E, para fechar, categoria super pesado masculina. Então, teremos aí o atual campeão do Crown, Erick Muniz, que vai enfrentar o atleta húngaro da Grace Barra, Christoph Sucs. Será que é assim? Espero que sim. Também, do mesmo lado da chave, Pedro Machado versus o norueguês Getil Lidwo. Caramba, essa categoria é para trava-língua. E, do outro lado da chave, teremos Gutenberg Pereira contra Felipe Costa, um atleta que está super em ascensão aí, da Six Blades. Ele foi terceiro colocado no ADCC esse ano e também foi segundo colocado do Pan no ano passado. E, para fechar, Marcos Scooby e Roosevelt Souza. Os dois já se enfrentaram, então será o segundo confronto entre eles. E está 1x0 para o Scooby. E a luta que eu tinha falado, que eu gostaria de ver, pode acontecer apenas na final. Erick Muniz versus Gutenberg Pereira. Então, é isso, gente. Dia 17 de novembro, esse domingo, teremos o The Crown. Para quem não sabe onde assistir, vai passar na Flow Grappling, como sempre. E, ó, vou falar uma coisa aqui. Sem pirataria, tá bom? Eu sei que a galera fica procurando link pirata e tudo mais. Se você está aqui na Califórnia e gostaria de assistir presencialmente, você pode comprar os tickets pelo site da IBJJF. E estarei lá, Jiu Jitsu em Frames, estará na cobertura, daquela maneira diferente aí, que a gente gosta bastante. E vou estar também representando a Atos na mídia. E eu espero ver vocês lá, gente. Comentem aí nesse vídeo os confrontos que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem assistir. E a gente vai trocando uma ideia aí até domingo, fechou? Ó, só para a gente finalizar de vez, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de mandar esse vídeo para todo mundo e também de escrever aqui nos comentários o seu palpite, fechou? A gente se fala na próxima. Até lá.